Olá crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marina e hoje nós vamos ter uma aula de ciências bem interessante. Isso mesmo, mas antes da gente começar a nossa aula, eu quero te convidar a assistir um vídeo aí bem interessante comigo. Acompanhe comigo aí na telinha. Oi, eu sou o Ludi e eu quero saber... Qual é a sua dúvida? Então, qual é a sua dúvida? Por que tem que reciclar? Por quê? Você já ouviu falar de reciclagem, Júlia? Sim. O que é reciclagem? A gente pegar as coisas que jogam fora para fazer uma coisa nova. Nossa! E o que você costuma reciclar? Darma Pet. Ah, muito bem. Dá para usar coisas usadas para fazer coisas novas. Por exemplo, o plástico que você falou que recicla, o que ele vira? Vasco, para colocar planta. E por que você acha que a gente tem que reciclar? Para não ser sujeira na rua. Em vez de virar sujeira na rua, a gente pode fazer outras coisas, não é? Outras coisas. Eu estou aqui com um especialista em reciclagem, que é o Jair. Tudo bem, Jair? Tudo bem, Ludi. E você? Ah, tudo bem. Ô, Jair, você tem alguma coisa reciclada para me mostrar? Tenho, tenho sim. Eu tenho uma telha feita a partir de embalagens longa vida. Ah! Depois de passar pelo processo de triagem aqui na cooperativa, a gente encaminha para a indústria que processa e faz essas telhas para cobrir as casas. Que legal! Porque outro dia eu aprendi que a gente precisa separar o lixo, né? O azul, a gente joga o papel. Papel. No amarelo, os metais. Latinha. No verde, a gente joga os vidros. Ah, sim. E no vermelho, o plástico. O plástico, que nem as garrafinhas de plástico, né? Isso mesmo. E agora eu quero saber por que é tão importante a gente reciclar. É importante porque o lixo, quando você joga ele na lixeira, ele não desaparece como mágica. Você sabia que uma latinha de alumínio, segundo alguns estudos, pode levar mais de mil anos para se decompor na natureza? E se ela for reciclada, volta a ser uma nova latinha em algumas semanas. O plástico, que pode demorar 450 anos para desaparecer, volta a ser outro produto se for reciclado. Então, Lúdia, o plástico pode se transformar em tecido, vassouras, mangueiras e até óleo de motor, para motor de carro. Ah, quantas coisas diferentes, né? É verdade. E nos pneus? Você já pensou nos pneus? Ah, com tanto carro que eu vejo andando por aí, deve estar cheio de pneus sobrando na rua, né? É verdade. Na rua e também muitos pneus são jogados nos rios e córregos, poluindo o meio ambiente. Ah. Mas eles podem se transformar em asfalto, fazendo estradas muito melhores. E você também pode dar uma nova função a eles. Um pneu velho pode virar um balanço. Nossa! Isso é muito divertido! Também acho, Lúdia. É. E depois de todos esses exemplos, acho que eu entendi. Se a gente não reciclar, vai ter um monte de lixo espalhado pelo nosso planeta, né? Vai ser assim mesmo. Ah, muito obrigado, viu, Jair, pela sua ajuda. Eu que agradeço a oportunidade. Ah, e aí, Tico-Licos? Entenderam mais essa? Obrigada, Lúdia. Tchau! E até o próximo... Tchau, Lúdia! E então, gostaram do vídeo? Olha só, tem muito mais aqui. Não percam! Até mais! Tchau! E aí, crianças, vocês gostaram desse vídeo? Bem interessante, ele fala, aborda muito, né? Explica sobre reciclagem. Isso mesmo, é a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos ver um pouco sobre isso, sobre reciclagem, sobre coleta seletiva, um pouquinho de cada coisa. Para a gente começar, eu quero te convidar a ir ler comigo na telinha o que é reciclagem. Então, reciclagem. A reciclagem é um processo por meio do qual objetos já utilizados são transformados em matéria-prima para a criação de um novo produto. Na reciclagem, conseguimos reinserir um resíduo no ciclo produtivo, o que tem um impacto muito positivo no meio ambiente. A importância da reciclagem. Como vimos, a reciclagem garante que resíduos sejam transformados em matéria-prima para a fabricação de um novo produto. Desse modo, os resíduos não serão lançados no ambiente, nem será necessário captar nova matéria, nova matéria-prima. Esse processo, portanto, garante a redução do lixo em nosso planeta. E também uma diminuição na utilização dos recursos naturais, que muitas vezes não são renováveis. Mas, além disso, devolvemos destacar a importância da reciclagem para a geração de emprego. Vem aqui comigo. Olha só, criança. Então, nós vimos o quê? Que a reciclagem é muito importante. Quanto mais nós consumimos, mais lixo nós fabricamos. Como você está vendo aqui, nós temos muito, muito lixinho aqui em cima dessa mesa. Então, a reciclagem, ela vai nos ajudar a diminuir a quantidade de lixo. Existem alguns tipos de reciclagem que a gente pode fazer. Acompanha comigo aí na telinha. Tipos de reciclagem. Vários materiais podem ser reciclados. E as técnicas utilizadas para isso dependem do modo, do produto que será usado no processo. Os principais tipos de reciclagem são reciclagem do papel. Nesse processo, são reciclados, por exemplo, jornais, revistas, caixas de papelão e embalagens de papel. Pode ser feito por processo industrial ou doméstico. Por meio de processos que se baseiam na formação de uma pasta, como o papel que será reciclado. Então, existe o papel, a forma de reciclagem. Reciclagem do plástico. Nesse processo, são reciclados, por exemplo, garrafas pets e embalagens plásticas. O plástico pode ser reciclado de três formas básicas. Reciclagem mecânica, química e energética. Reciclagem do metal. Nesse processo, são reciclados, por exemplo, latas de alumínio e de produtos alimentícios. O material será derretido, o metal será derretido e fazer um novo produto. Temos também a reciclagem do vidro. Nesse processo, são reciclados, por exemplo, potes de alimentos, garrafas e sacos de vidro. O vidro será submetido a altas temperaturas. Ele vai ser derretido e vai ser feito novamente um novo produto. Tempos de decomposição do lixo. Você já se perguntou qual o tempo de decomposição do lixo? Alguns materiais demoram poucos meses, mas outros demoram centenas de anos. Olha só, então como que a gente pode jogar o lixo aí em qualquer lugar, não é? Nós devemos jogar o lixo na lixeira, não é isso? O descarte inadequado do lixo é responsável por uma série de problemas ambientais graves. Os plásticos nos oceanos, por exemplo, matam milhões de animais anualmente. Além do descarte incorreto afetar os seres vivos de maneira imediata, não podemos esquecer dos problemas a longo prazo, uma vez que muitos produtos demoram vários anos para serem degradados. A seguir, falaremos a respeito do tempo que cada produto demora para se decompor. Olha só, quanto mais nós utilizamos, mais, quanto mais nós consumimos, mais nós fabricamos lixo. Olha a quantidade de garrafas pets, de entulhos que estão aí, né? Tampando os boieiros, nos igarapés, nos riozinhos. Então aí, olha só, a quantidade, né, de lixo. Esse lixo feito com... Quem criou esse lixo? Fomos nós mesmos. Nós que produzimos todos esse lixo. Olha o tempo aí para um papel se decompor. Ele leva de três a seis meses para se decompor. E o pano? De seis meses a um ano para se decompor. Isso ele já descartado em qualquer lugar, né, que eu estou falando. Se você não jogar no descarte certo. O nylon, olha só, 30 anos para o nylon se decompor. O vidro, nossa, o vidro aí, olha só, um milhão de anos, né? O cigarro chileno, cinco anos para se decompor. Quem fuma aí, que joga a ponta de cigarro, olha só, o tanto de anos que vai demorar para se decompor. Cinco anos. A madeira pintada, 13 anos. A madeira está velha, não serve mais para nada. Aí tu joga, tu pensa que ela vai se decompor. Não, vai demorar 13 anos ali naquele entulho para ela poder se decompor. E os plásticos e os metais? Mais de 100 anos. E a borracha, que não tem tempo determinado, ou seja, a borracha, os pneus é que demoram mesmo, né, para se decompor. Então, criança, vem aqui comigo. Então, vocês viram que tudo que nós consumimos, nós produzimos lixo. Você já observou a quantidade de lixo que você produz aí na sua casa? Quando chega no final do dia, você já viu a quantidade de lixo que tem na lixeira da sua casa? E na sala de aula? Você, quando você chega, você observou que o cesto de lixo está limpinho? E quando você sai da escola? Você já deu uma olhada lá na lixeira? Está cheia, né, porque quanto mais você rasga a folha do seu caderno e amassa e joga lá, ou faz a ponta do seu lápis, quanto mais você consome, mais lixo você produz. Tanto em casa, quanto na escola, quanto você vai fazer um lanche, você vai no supermercado, você por onde você passa, geralmente a gente produz lixo, não é isso? Então, a gente deve consumir o essencial para a nossa vida, porque quanto mais nós consumimos, mais a gente produz lixo. Agora, vamos ver a diferença de reutilização e reciclagem. A gente, às vezes, acha que reutilizar um produto é a mesma coisa de reciclagem, e não é, viu, gente? Reutilizar é quando você pega um produto que já foi feito, já foi criado, e você utiliza de uma outra forma. Olha só, você pegou um pneu velho e transformou em uma caminha de cachorro ou de gato, né? Aí você está reutilizando um produto, você pegou ele e modificou, mas você não passou por um processo químico, não derreteu, não fez nada. Não transformou em um outro produto, não, você fez apenas, né, reutilizar. Olha aí o cachorrinho. As garrafas pets, fez aí uma horta suspensa, né? Você também não levou para ser triturado, para ser derretido, não, você simplesmente reutilizou. Então, há uma diferença. Já a reciclagem, ela passa por um processo, você pega aquela, por exemplo, essa garrafa, você utilizou, jogou no lixo, aí ela vai, você recolhe da lixeira, leva ali para a indústria, a indústria vai derreter, vai passar por um processo químico, e aí você pode transformar novas garrafas com aquele produto. Isso se chama reciclagem. Então, há uma diferença de reutilizar para reciclagem. Então, se você não está reutilizando e nem reciclando, o que você está fazendo com o lixo que você fabrica? Uma boa pergunta, né? Você sabia que quanto mais nós consumimos, mais lixo nós fabricamos? E nós precisamos saber aonde descartar esse lixo. Nós não podemos estar saindo, jogando esse lixo aí no meio da rua. Ah, eu estou lanchando, né? Fiz um lanche aqui, estou saindo na rua lanchando. Não fiquei na lanchonete lá, mas saí comendo. O que eu faço com esse lixinho, com essa embalagem que estava no meu lanche? Eu vou descartar em qualquer lugar? Não, eu devo guardar aquele lixinho e procurar jogar, descartar na lixeira mais próxima que eu encontrar. E na lixeira certa, que nós vamos ver na aula seguinte. Nós vamos finalizar por aqui e eu te vejo na próxima aula. Até mais!